Olá, turma, tudo bom? Veremos hoje o modelo 3B, que é derivado do modelo 3A. No modelo 3B, o que nós faremos? Vamos inserir distribuições de probabilidade e também os comandos CLOCK e LOG. Essa será a carinha do modelo 3B, com distribuições de probabilidade tanto nas operações quanto nas saídas. O comando CLOCK retorna o tempo corrente da simulação. O LOG identifica o tempo corrente da simulação e grava o resultado e apresenta o resultado no relatório final. São apenas incrementos para o nosso relatório. Então, agora vamos para o ProModel. Vamos ver aqui, construir processo. Em construir processo, em engrenagem, fila de entrada, operação, ENTER. Vamos escrever aqui, tempo, entrada, igual a CLOCK, em minutos. Pronto. Já inserimos aqui o comando CLOCK. Aqui em engrenagem de verbo-torno, ao invés de ser 3 minutos, vamos colocar aqui N de normal. 3 minutos é a média e 1 o desvio padrão. Beleza? E aqui, engrenagem de frezadora, vamos supor que seja uma distribuição uniforme. Vale de 3 até 6. E engrenagem de frezadora, vamos supor que seja uma distribuição triangular. 1, mínimo, 3 e 5. E aqui, na pré-saída, vamos colocar também uma distribuição de Weibo. W, 2 e 3, por exemplo. E aqui, na pré-saída, tudo que for saída, vamos colocar aqui Move, For. Coloca aqui uma distribuição exponencial e 1 minuto para todo mundo. Então, aproveita aqui, CTRL-C, CTRL-V, 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 CTRL-V. Já aqui, em engrenagem de saída de destino, vamos colocar o comando Log, Aspas, Tempo de Ciclo, Tempo de Entrada. Perfeito. Está pronto o nosso modelo. Vamos aqui exibir, zoom, ajustar o layout. Vamos salvar como modelo 3B. E estamos prontos para simular, por 10 horas. Está aqui simulando. Sim. Vamos ver os relatórios. Saíu 179 engrenar do sistema. Nós temos aqui também para ver os locais. A pré-saída aqui pode ser, eventualmente, o futuro gargal. Como o ambiente agora está estocástico, vamos aqui em Simulação, Opções, e vamos colocar aqui Replicações, 5 Replicações. E vamos executar. Terceira Replicação. Quarta Replicação. E a quinta, 5. O que muda? Porque agora a gente consegue ver a média das 5 replicações, o valor de cada replicação. Por exemplo, aqui, eu consigo ver Replicação 1. Saiu 179 peças do sistema. Replicação 2, também. Replicação 3, 195. E você pode também olhar para tudo e ou simplesmente a média. O ambiente agora estocástico, naturalmente, ele vai ter variabilidade. Aqui em tabela você consegue ver o sumário, em termos de entidades. O sumário das variáveis. A média aqui. Tudo, nós temos aqui também. Das 5 replicações. Beleza? Nós não temos recurso ainda. Então, nós temos aqui uma análise bem interessante de todo o sistema aqui investigado. E até a nossa próxima aula, que será o modelo 3C.